Olá, amigos da TV Com, canal 22. Eu sou a Luciana, aqui da Maria G. Quem nunca precisou de uma mãozinha para escolher o presente ideal para o Dia dos Pais? Se você não quer errar, confira nossas dicas. A loja Maria G tem diversas opções de presente para o seu herói. Presentes que agradam os papais de todos os estilos. Meias masculinas, social e esporte, que compõem o visual dos homens modernos e estilosos. Variedade em cuecas, que esbanjam estilo e contam com uma tecnologia inovadora, que confere o máximo de conforto para o dia a dia. Pijamas de verão e inverno, que vão deixar seu pai confortável e charmoso. Agora você já sabe onde encontrar o presente certo para o seu pai. É aqui na Maria G. Artigos Femininos. Vem pra cá!